E as floriculturas já estão na expectativa aí pro Dia das Mães. É que nesse período do ano é bastante lucrativo pra essas lojas. Afinal, as vendas aumentam em até 90%. Olha só, os comerciantes vendem mais do que no Dia dos Namorados. Opção de cores, tamanhos e espécies é o que não falta pra quem pretende comprar flores para o Dia das Mães. Esta floricultura já está se preparando para atender os clientes. Mas trabalho é o que não vai faltar por aqui. Geralmente aumenta em torno de uns 80% de vendas. O que o pessoal mais leva pra presentear as mães? Ah, leva assim, buquês, leva vazinhos, né? E não é só nesse estabelecimento. Esse é o período do ano em que as floriculturas mais lucram. Nesta floricultura, o estoque também já está sendo preparado pra atender a demanda. As vendas devem aumentar até 90% por causa do Dia das Mães. E aqui, os clientes já têm a flor preferida na hora de presentear. A orquídea é a mais procurada nessa época do ano. Porque a orquídea é uma planta mais resistente ao nosso clima, que é quente. Entendeu? E ela é renovável. Você reaproveita, ela vai plantar e ela vai reproduzir de novo. Então a orquídea é uma saída legal. Eu vendo muito a orquídea. Vão ser aproximadamente 600 vasos de espécies variadas para a semana do Dia das Mães. As lojas vendem mais flores do que no Dia dos Namorados. Tem até opções de flores que vêm acompanhadas com chocolate e até com ursinho de pelúcia. Mas quem está na dúvida em relação ao presente... Às vezes você não sabe o que dá pra uma mãe e você dá uma flor, eu acho que a gente fica bem feliz.